Fala galera, passando aqui pra mostrar mais sucesso do meu amigo Rogério Félix A gente fez a introdução dessa música e ficou essa lapada de farró É desse jeito, ó Hoje tem raquejada e vendedeira Hoje tem raquejada e vendedeira Eu vou pra raquejada, eu vou fazer besteira Já sei mesmo o cavalo, eu vou fazer zoeira Só vai tudo de manhã, na segunda-feira Olha que hoje tem raquejada e vendedeira Hoje tem raquejada e vendedeira Eu vou pra raquejada, eu vou fazer besteira Já sei mesmo o cavalo, eu vou fazer zoeira Só vai tudo de manhã, na segunda-feira Uh, Dominique!